E o médico disse que eu estou em estado interessante. Você escolhe assim, ó. Menos sofrível e ainda não em cima. O médico e a coisa que estão interessantes. Não, não é, não é. Vai, vai contado, vai daí. Conta! 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 Eu vou contar em consideração a vocês. É que o médico disse que eu estou puxuda, que eu estou preenha e que tu vai ser pai de novo, derrota! Não, não, venha cá! Nem, nem! Não, nem... Eu tenho uma beada! A alegria ser tardada, minha gente! Que beleza! Que satisfação! Foi a melhor coisa que já me aconteceu!